Sobre machismo no audiovisual, eu acho que o meu lugar é muito sobre a gordofobia e sobre como a televisão, das novelas e até mesmo nos programas do dia a dia e no cinema a mulher gorda ocupa um papel de ridicularização, aonde ela tem que ser engraçada, aonde a nossa gordura é motivo de riso e aonde aqueles papéis da patalização do nosso corpo, da nossa gordura é reafirmado. Muitas vezes nas novelas as mulheres gordas são tristes ou têm algum problema de ansiedade, por isso descontam na comida, ou então são mulheres que são apaixonadas por um cara, mas eles nunca vão gostar dela porque ela é uma mulher gorda e aí durante a novela ela emagrece e assim eles ficam juntos. Tudo isso realmente reafirma esse estigma da gordura como algo errado, como algo feio, como indesejável e até a própria cidade, quando você anda pela cidade você vê propaganda de emagrecimento, de perder 15 quilos em 15 dias, coisas que são muito absurdas, coisas que fazem parte de um regime dos corpos e que não deixa que a gente só seja uma pessoa com o corpo que quer, sabe? E tudo isso, como eu disse, reafirma muito o padrão de beleza, reafirma estereótipos e façam que as pessoas gordas fiquem mais ainda num espaço de silenciamento e num espaço de vergonha. Música Música